Olha quem apareceu na dome na parada É o Ney Tático Só com a Saveir Ordinária É a Saveir Ordinária, é a Saveir Ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada Que chega estrondando, sem medo de nada E a saveira ordinária A saveira ordinária chegou pra dominar tudo Sacude a galera com o som que treme tudo 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 O nem tá na pista Se liga aí otário, fechadão com o som E os ordinários Se liga mané, se quiser bater de frente Pode vir, vem, 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 vem Mas tome muito cuidado Mas tome muito cuidado Porque, porque, porque Aqui a firma é forte Aqui a firma é forte Aqui a firma é forte Essa vida ordinária Quem quiser tentar a sorte A saveira ordinária A saveira ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada Que chega estrondando, sem medo de nada A saveira ordinária O grave é que bate sinistro Se liga no médio agudo Se liga no médio agudo É melhor tampar o ouvido Senão tu vai ficar surto A saveira ordinária É a saveira ordinária Dominando tudo É a saveira ordinária É a saveira ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada A saveira ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada É a saveira ordinária A saveira ordinária Passe a respeitar O nem, a saveira ordinária A tico só, junto com o DJ louco Pronto pra duelar Pronto, pronto pra duelar E abafar qualquer comédia E abafar qualquer comédia Que quiser nos encarar E abafar qualquer comédia Que quiser nos encarar Porque quem manda aqui É a saveira ordinária É a saveira ordinária É a saveira ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada Que chega estrondando, sem medo de nada É a saveira ordinária É a saveira ordinária Que chega estrondando, sem medo de nada Que chega estrondando, sem medo de nada É essa feira ordinária